Comece o ano de 2023 fazendo um detox na sua relação. Esse detox não é feito com jejum, oração, nem dentro do culto, muito menos subindo ao monte. Esse detox é feito saindo da rotina. Existem muitos casais infelizes dentro da igreja evangélica, porque vão pro culto junto, vão pro monte junto, se alegram junto dentro da igreja, mas não tiram um tempo pra se divertirem juntos, pra sair, pra curtir a vida, pra namorar um pouquinho. Então, na boa, vamos quebrar a rotina, gente. Curtir a vida desse jeito que você curtiu aí, eu nunca quero curtir. Eu acredito que todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui, jamais quer curtir a vida, jamais quer fazer um tipo de detox desse que você tá falando aí, jamais vai querer brincar e fazer qualquer tipo de situação que você fez, jamais. Eu tenho certeza absoluta, porque você que tá assistindo esse vídeo, se querer fazer o que ele fez, é porque você pode procurar um médico de imediato. Desliga esse vídeo aqui, sai da internet e vai procurar um médico de imediato, que você não tá bem, se você tá com algum problema mental, porque não é possível. Esse aqui é o famoso lobo em pele de cordeiro. Esse aqui é o famoso falso profeta, como já diz na Bíblia. Você vê aí o camarada, ele pregava uma coisa totalmente contrária do que ele era, do que ele é. Cara, a gente dá risada, mas o negócio é sério, é extremamente sério. Como é que pode um negócio desse? Você vai confiar mais em quem, cara? Em quem? Fala pra mim aqui, bicho. Deixa nos comentários. Em quem é que você vai confiar, cara? Em quem você deveria confiar? Em quem a gente deve confiar, teoricamente falando? São nos líderes, cara, religiosos. Em primeiro lugar, Deus. Claro, evidente, cara. Sem comentários. Não tem nem o que comentar isso aí. Mas segundo, você deposita um pouquinho de fé, nem que sabe desse tantinho assim, na pessoa que prega a palavra, cara. Nos líderes religiosos. Mas olha o que a gente vê nesses camaradas aí. Esse aí, esse aqui, esse caso aqui, é de dezenas de casos que a gente vê por aí. Dezenas, centenas, milhares de casos que já aconteceram e que vai acontecer ao fim dos tempos, cara. Não tem jeito, não.